Estou muito feliz em estar aqui retornando ao estádio onde a gente começou a nossa carreira de futebol. Senti um friozinho na hora que eu cheguei aí porque eu ainda falei até nesse instante que eu falei na rádio jornal que eu disse que eu vou perder uns quilinhos para voltar aqui, para pedir uma vaga nesse dia para disputar o campeonato. É um momento assim muito importante na nossa vida. Então nós estamos aí juntos, nessa luta, no dia a dia. Vontade da nossa parte não está faltando, a gente está se empenhando. E buscando assim, tal, de melhorar essa comunidade. A gente espera aqui fazer um bom campeonato municipal para fazer uma preparação. Porque o intermunicipal, como vocês sabem, é um campeonato claro e a gente não pode trazer uma equipe de jogo fora. Então a gente tem que ter uns 80, 90% de jogadores na cidade para poder mescar com uma vaga de fora e entrar no campeonato para uma disputa. É verdade. Eu justamente quero perguntar se respeito aos outros. Enquanto vocês chegam para o Géu, a gente não pode responder. Lógico, porque o Géu, o do Sato é um grande jogador, dependeu muito tanto do Boerarema como também da região. E graças a Deus que vocês estão apoiando, porque esporte é vindo, esporte é sanguíneo. Tranquilo, tranquilo, a gente tem aí tido esse empenho para poder dar essa motivação à comunidade de Boerarema. E aos domingos, Boerarema eu já sinto que há muitos anos, aos domingos quando não tem futebol no estádio, eu fico num dia assim meio escuro, meio duro. Então quando realmente tem o futebol, esse povo vem, esse povo prestigia, esse povo faz resenha, esse povo cria aquela rivalidade num bom sentido e a coisa fica assim gostosa. E quando é o campeonato da cidade, aí a rivalidade ainda é maior. E a gente tem que realmente cultivar tudo isso, dar esse apoio para que esse povo venha a ter essas tardes de domingo, sempre uma disputa assim, num bom sentido. Eu tenho força a cada dia mais para ser bem-vindo, para ser bem-vindo, para ser bem-vindo esse povo. Obrigado, Derival. Um forte abraço a todos e estamos aí nos empenhando no dia a dia para dar essas respostas para a nossa população do Boerarema. Muito bem.